Olá meu povo abençoado, boa tarde saindo aqui do shopping, bom sucesso, só que nuvens lindas pessoal, que maravilha, nunca fiquei tanto tempo em um shopping igual fiquei hoje, pessoal se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e comentem beleza, saindo aqui o editor todo contente, não compramos nada, e ainda ia deixar no celular Eita que susto, deixei o celular na loja, voltei correndo e saio voado igual um foguete na gaspazinha, aí ia perder vídeo pra caramba que tem um lote de vídeo aí, nossa esse é um prejuízo grande hein, não fez o aparelho, mas deu certo, fui na busca agora e já estamos fazendo esse vídeo Glória a Deus, Glória a Deus Fazendo vídeo, primeiro vídeo com achados, achados Ó nós tava aqui, fiz uma manobra aqui perigosa, nem pode virar ali, eu falei, eu viro é por aqui mesmo, pensa no pulo hein, eita pessoal, primeira vez que eu esqueço de alguma coisa hein, ainda mais o celular, que não sai do bolso da mão, na mão do bolso Só lembrei porque eu ia fazer o vídeo, cadê meu celular, onde tá meu celular, aí meu celular, pessoal, vamos aí, vamos com o Zé Lito pra casa Se for alguém, vamos que pode hein, tá ruim mais, tá bom Opa, vambora É, então vamos ver aqui ó, o trevo Vamos ver como que tá o trevo comigo, domingão Agora às 15h42, olha, se fosse assim final de semana, é uma maravilha É verdade Ó, a gaspazinha chega tá suviando Pensa na gaspazinha como ficou alegre de passear hoje Olha só, olha como, o trevo, pra você ver a diferença do trevo durante a semana como eu faço vídeo aqui E hoje domingão, olha que maravilha Lá em cima, nem um carro, na Dutra Isso é bom demais moço É bom ou não é bom? Ó lá, passamos direto Direto e reto O trevo do bolso Sérgio já ficando pra trás Então é isso aí pessoal Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus